E lá vamos nós galera, antigão na área mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte mano, essa corrida aqui quem me chamou foi o Lipão, só que ele acabou saindo, então eu vou continuar com esse brother aqui, porque o brother não saiu, então a gente vai jogar, certo? Só ir, vamos ver se ele ainda tá, ou ele saiu, opa parece que ele saiu, tô sozinho de novo, eu vou tentar fazer agora aqui rapidinho, que é ponto a ponto, depois eu faço com o Lipão, olha aí, vamos aí, eu já vi alguém fazer essa corrida hein, se eu não me engano, é Transformer Parkour né? O Lipão me chamou, não veio, então eu vou, não tô nem aí Opa, eita, tá bêbado, tá bêbado é? Eita lasqueira Chama no saltinho, agora faz um flipzinho, já se transforma numa picape Eita, é o meu carro velho, é o meu carro, se liga aí Vamos lá Ah, tá pegando fogo Não, sai daí antes que exploda Mentira, aqui não tem fogo Aqui não tem fogo Chama na musiquinha Chama na musiquinha Olha, você viu essa rabiada? Isso aqui não foi eu que fiz não, isso aqui foi o carro que fez Ó, ele que faz, ó Ele que faz, ele que me ajuda Lunatic saiu Ele entrou e saiu Ó Haha Esse carro é uma maravilha, cara Agora tem que mirar ali, ó Ó, certinho Opa Andar no fininho agora Vamos ver se eu já encaixei no fininho Não, não encaixei Ah, droga Tem que resetar Vamos lá Vamos tentando Só fazer uma coisinha aqui Repetir Repetir tudo Aê Repetir tudo Agora tem que acertar aqui a linha Tem que dar sorte de acertar aqui, ó Aê Olha se dá pra usar na câmera assim Olha lá Pra esquerda Pra direita Vamos ver se vai agora Agora vai, hein Acho que agora vai Ixi, tem fininha aqui e fininha ali, ó Um pouquinho pra direita Um pouquinho pra esquerda Uhul Ah, não acredito que ele escorregou, véio Vai, vai, vai Ah, não Agora tem que restaurar Vamos ver se eu consigo de novo, hein Putz, mano Putz, mano Que azar o meu, hein Que azar o meu Meu, esse carro aqui é mó forte, mano Deixa eu fazer assim, ó Isso Aí eu vou vir com ele pra cá É, deixa eu ir com ele pra cá Ai meu Deus Encaixou Se essa roda Se essa roda encaixou a outra também Tem que ir devagar porque ele buga, mano Tem que ir devagar, não adianta Aquela hora eu fui dar acelerando e saiu Você vê, ele escorregou pra esquerda Então vamos lá Então vamos lá Vamos agora aqui Olha essa dificuldade, mano Olha essa dificuldade Ó, aqui ele escorrega pra esquerda Viu, ele já indo pra esquerda Não pode ir muito rápido Tem que ir devagarzinho mesmo Opa, primeira etapa concluída Tá bom aqui Opa, o que que foi isso? Nossa, eu soltei o bagulho aqui Ele foi com tudo Agora vamos aqui descer Ah, não, aqui ele não precisa descer Devagarzinho Pode ir rápido Vamos ver Opa, aí sim Já vou postar esse vídeo hoje Hoje é dia 26 Faz tempo que eu não posto vídeo Só fiquei em live É que os brother pediram live Pra fazer live Opa Um pouquinho pra esquerda Tem que ir devagar Se for uma muvuca Não adianta Vamos lá Agora aqui é o que? Opa, já transformou de novo O carrinho do Mr. B Opa, peraí Ah, tem que esperar eles fecharem Aê Vai, 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 vai Acelera, acelera Antes que eles fecham Aê Ah, não, mano Olha Ele é tração dianteira Esse carro Ele é tração dianteira Aí, mano Já viu, né? Não sei se era esse que tinha que escolher Eu tava travado Eu não Ah Aí ele é tração dianteira Ele escorrega muito, mano É diferente de Do igual O panto já é mais da horinha Pra fazer isso aqui Esse aqui já é mais difícil Esse aqui é diferente, ó Viu? Ele escorrega Vamos lá, vamos lá Aí, ó Como ele escorrega Escorrega pro lado que você vira Vai ter que Usar uma malandragem Opa, quase que eu erro O que que é isso? Nossa Uma escavadeira, mano Escavadeira não É Trator, mano Vamos lá Que sinira, mano Tem que ir empurrando tudo aqui As bolas Sai, 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 sai Sai da frente O carro já não corre nada Ainda vocês ficam aqui, mano Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai sempre pra baixo Sai Opa Não Vai pra trás Abaixa, abaixa Aí O negócio mexe, mano Como assim? Peguei Nossa Vou ter que andar nesse fininho aqui Nossa Com o trator, mano Que muito louco isso Será que vai de boa aqui? Ou vai ficar bugando Vai de boa Vamos de boa Sai devagarzinho Que ele vai Olha lá A escavadeira Tem que tirar os canos do caminho Que da hora Não, pra baixo Abaixa Aí Consegui Consegui de primeira Não Abaixa Eita E agora Vai, vai, vai Vai, vira assim Vai empurrando Tem que manobrar O bagulho Não, caramba Por que que tá levantando Essa bosta Não é pra levantar, cara Ai, que eu tô virando E colocando Não Então levanta Agora eu vou pra trás Deixa eu mirar aqui, né Eita, mano Eu tenho que empurrar os tubos aqui Ao mesmo tempo andar no fininho Olha só Que sinira isso Devagarzinho Pra eu não bugar E não sair Do caminho Se tivesse uma galera aqui Não ia conseguir fazer Ainda bem que eu tô indo sozinho mesmo Mas que o teste Solitário Alône Alône Olha lá Os tubos todos caindo Deixa eles caírem Aí eu vou Opa Aí desce aqui Já transformou Na picape monstra O que que é isso? Aquele carro de seis rodas Certo Agora vamos subir aqui Essas casinhas sinistras Vamos Opa Eita Ela pula sozinha Ela tá indo sozinha Ó Só tô controlando A direção só Olha lá Eita, mano É a picape do sapo Não Tem que ir de ré Sério que tem que ir de ré Tem que ir de ré Mano Tem que ir de ré Ai caramba Eu não sabia dessa Que troll Mano Tem que ir de ré Mano Que sinira Tem que dar umas embaladinhas Tem que dar umas embaladinhas Vai, vai Olha lá Se não der uma embaladinha Vai pra frente E depois pra trás Não, pra frente de novo Agora pra trás Aê Pra frente Eita Travou O que foi? Vai, 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 vai Eita, mano Sei lá Tá bugando aqui Tá estranho isso Tá estranho pra caramba Vamos ver se isso aqui Buga demais Qual que é Ó Não posso O que eu tenho que fazer aqui Puta Que sorte Cara O Nitro não me jogou longe Pegar aquele checkpoint ali O carro não vira Vai, vai, vai Embala, embala Embala, embala Embala Aqui eu já vou direto Pro checkpoint Já pego ele Já era Aê De novo Tá pegando fogo aqui Mano Agora tem que mirar aqui De novo A mesma sequência Daquela hora lá Opa Aí entrei de primeira Já embala aqui Opa Vixe Freio na hora certa Brother Brother Vamos pra trás E pra frente Agora Não pode deixar A roda dela sair Que eu sei que essa picape Que você deixou Uma roda sair Já era Eita As escadas que vai ter agora Nossa Não tô nem na metade do caminho Ah, mas vai Trocar de carro Beleza Quem que é esse? Carrinho de golfe Era só o que me faltava Hein Era só o que me faltava Vamos lá Vamos lá Vou passar aqui Tentar passar antes A primeira tentativa Opa Aqui é só ajeitar Dá pra ir até a milhares Milhares Com o carrinho de golfe A milhares É impossível Se acelera Ele demora Pra responder Mas depois Mas depois ele vai E aqui agora A gente Faz essa curvinha Aqui ó Forçando a situação Será que ele canta pneu? Vou ter que dar ré Pra cá E vai Aê Agora vai pra cá E vai pra lá Só manobrinha Só na manobrinha Chama Ah, cadê o texugo Mano Tirou a máscara De novo Ah, GTA Você tá me trolando Eita Só tô vendo o teto Aqui agora O que que tem aqui? É pra direita? É pra direita Vamos lá Vamos lá Consegui virar Sem esbarrar em nada Agora aqui Eu tenho que aproveitar O sistema Aqui Pra ele me levar Até lá Opa Acelera Mano Ele é muito lento Eu pensei que ele não ia acompanhar O bagulho Agora é moto Vixe Que moto que é essa? Nossa Aí sim Aí sim Minha Sanches Olha que lindeza Essa moto Não Ah, é aquelas Coisas bugadas Mano Vai, afasta um pouco Ah, mano Esse bagulho aqui Tem que ir a milhares Ah, não Eu já passei por isso Já, hein Eu já passei por isso Dessas setas Ficarem bugando Quando eu tô com a moto Então não buga mais não Espera aí Isso Vamos devagarzinho Não pode ir a milhão Senão ela Ela Se você pular direto Na parte inclinada Aqui Que é o A cleave Aí ela buga Você tem que Entrar na moral Não pode Não pode se jogar Com tudo Hum Se jogar, hein Ai, essa moto É muito louca Fala aí Se essa moto Não é muito louca Olha os obstáculos Nós já passamos E olha aqui Agora nós vamos passar Aqui nesses fininhos Aqui tem que Cuidado mesmo Não é difícil Isso aqui Mas tem que Com muito cuidado Aí, ó Viu Você vai passar a roda Bem no encontro Entre as duas plataformas Tá vendo Eu tô com a minha Sanches tunada Muito louca Essa moto Caramba Tem uma dessa Na vida real Um dia Que da hora Fazer isso aqui Que insatisfatório Ó, lembrando Que foi o Lipão Que me chamou Pra fazer essa corrida E ninguém quis entrar E ele saiu Eu falei Eu não vou sair não Tô aqui pra jogar Não importa com quem Eu, afinal de contas Eu sou um gamer Cara Eu sou um gamer Há muito tempo Muito tempo Já vou aqui Pelo fininho Já pra adiantar O processo, né Chama no checkpoint Olha aí Que da hora Isso aqui, hein Subidinha de tubos Vai, acelera 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 Ah, ele não teve forças E é atunado É atunado, hein, mano Já sei Eu vou pegar a distância Aqui, ó Subir de uma vez Porque a Sanchez É poderosa Mano, que moto Muito louca Chama a Arabanébia Aê, olha Nossa Aí sim, ó Acelerator Já voou Eita, que carro é esse, mano? Outro off-road? Ah, tá É outro que vai fazer fininho lá também Se liga Mesma situação Olha lá Passa dentro do túnel rosa Olha aqui pra encaixar a roda certinho Opa Tá certo Tá, tá certo Tem que ir na moralzinha O que vocês acharam dessa musiquinha aí? É mais legalzinha essa daí do que a outra? É um pouco mais animada, né? Opa, vai devagar, devagar, devagar Devagar É estranho, né? Eu consigo alinhar o carro olhando pra roda de trás Tem gente que olha por cima assim, ó Eu não consigo olhar por cima porque eu não tenho coordenação motora, na verdade É 4x4 isso aqui? Não sei, mas canta pneu bem Olha que legal Aqui eu vou devagar pra ir uma vez só, tá? Pra não ter que voltar tudo, ó Ó, quase saiu, viu? Porque ele sai pela esquerda Tem que ir devagar, ó Dando uns toquinhos, acertando E às vezes eu também olho de lado assim também, ó Pra ver onde as rodas estão indo Pra eu deixar alinhadinha aí Pronto Ó, o último checkpoint tá ali, hein? Vixe, mano Então vamos passar isso aqui o mais rápido possível Só ir reto, ir controlando Puxar pra lá, puxar pra cá E cai Vamos lá Já estamos aqui há 15 minutos 16 já, né? Praticamente 16 já Vamos lá Vamos acertando aqui Que esse carro também dá essas bugadinhas aqui, ó A gente tem que Ó, acerta Não, 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 não Ah, ele não cantou pneu Em vez de ele cantar pneu, ele caiu Escorregou, filhão Tá cheio de sabão embaixo É isso Vamos lá, vamos lá Cruzar backs Vamos lá, vamos lá O texugo não tá aqui, mano O texugo não tá aqui É o que acontece, ó Olha o que acontece, ó Ó Canta pneu Canta pneu pro lado Canta pro outro Vai de ré Vai pra frente agora Vai pra frente Vai pra frente Vai de ré Opa Aí, agora vai Putz, mano Parece que é fácil ali Mas não é não, mano Eita Acho que foi a maior dificuldade até agora Foi passar esse negócio aí Vamos lá Terminando aqui E lá Vamos lá Terminamos aqui Deu 17 minutos 16 e 50 Quase 17 Mas é isso aí, mano Vale seu like aí Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Eu faço bastante live de GTA Vou começar a fazer live de outros jogos também Futuramente eu vou comprar uma câmera Uma webcam Eu vou colocar minha cara aí pra vocês verem O tamanho do meu nariz Quem não me conhece, é claro Quem me conhece já tá vendo de longe E lá vamos nós